Os trabalhos no plenário da Câmara iniciaram já na manhã desta quinta-feira, com a realização da sessão extraordinária. Os vereadores aprovaram em redação final o projeto de lei de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2015. O orçamento é de R$ 2,290,841,000. Documento que norteia as ações do Executivo, que projeta aquilo que vai ser realizado e enfrentamento das despesas geradas com a máquina pública. A Câmara está de parabéns. Muitos vereadores abriram mão daquilo que pretendiam aprovar, deixaram de fazer com que as suas regiões acabassem não beneficiadas, mas isso tudo pode ser revisto durante o ano que vem. O que importa é que o orçamento seja levado a cabo e que nós tenhamos uma administração que venha a corresponder àquilo que estava previsto nesse orçamento. Na sessão ordinária, os vereadores, no uso da tribuna, fizeram agradecimentos e apresentaram balanço das atividades parlamentares em 2014. Nós tivemos quase 11 meses nessa casa, fizemos muito pela comunidade, e apresentamos 700 e tantas indicações, também 19 requerimentos e 9 projetos. Então, acho que foi positivo, até um levantamento que a gente fez. Temos o nosso gabinete e os assessores trabalhando muito forte junto comigo, porque eu sozinho, claro, o vereador só pouco pode fazer, mas temos uma assessoria muito competente, visitando as comunidades também, me acompanhando. O vereador Oldemar Becker agradeceu a todos aqueles que estiveram empenhados em trazer melhorias para a cidade. Eu fiquei feliz por as pessoas acreditarem em mim e acreditar no meu trabalho e me botarem aqui dentro. E com isso, fiquei contente também por poder trazer muitas melhorias para aquela região. O bairro da Velha foi bem beneficiado, tem muitas coisas para ser feito ainda, e eu vou estar junto com a comunidade cobrando para trazer as melhorias que realmente o povo precisa de ajuda. O presidente da Câmara, vereador Vanderlei de Oliveira, apresentou no momento da presidência uma retrospectiva do bienio 2013-2014 à frente do Poder Legislativo. O Poder Legislativo da cidade de Blumenau passou a ter uma nova dinâmica, abriu as portas das sete às dezenove, no mínimo, via da regra para depois das dezenove. E o agradecimento especial aos trabalhadores desta casa, aos vereadores, à mesa diretora, que nos permitiram trazer algumas novidades, implementar algumas novidades e algumas necessidades nesta casa. E hoje, na última sessão ordinária, tive a felicidade de editar a portaria 01, constituindo a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho no nosso Poder Legislativo, que era uma necessidade e, dentre as várias ações que tomamos, a certeza do dever cumprido com aquilo que a gente tinha programado e para o além, inclusive, daquilo que tínhamos programado. Foi um período de muito trabalho, exemplo, com mais de 600 projetos de leis que passaram pelas nossas mãos e que receberam devida atenção da presidência, da mesa diretora e dos servidores e todos os resolvidos. Ainda na sessão ordinária, a Câmara de Vereadores analisou 13 projetos de lei, um projeto de resolução e uma emenda. Os projetos foram todos aprovados e a emenda rejeitada. A proposta de resolução de autoria da mesa diretora altera artigos do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara. Vereadores aprovaram também nove requerimentos e seis moções.